Começa agora a primeira edição 2014 do TV USP Informa. E você é o nosso convidado de honra. Fique conosco. Foram anos de dedicação, estudos e estágios. E finalmente chegou o dia da colação de grau. Para os alunos concluintes de 2013, essa alegria veio no dia 17 de janeiro de 2014. Em uma sessão solene realizada no gramado central da Exalc. A equipe da TV USP Piracicaba esteve lá para registrar alguns desses momentos. E a emoção de formandos, pais e professores. Confira. 2014 chega e já nos primeiros dias traz muita movimentação e emoção ao campus da USP em Piracicaba. Trata-se da já tradicional cerimônia de formatura dos estudantes dos cursos de bacharelado e licenciatura da Exalc. Que este ano reúne 290 jovens concluintes, seus familiares, além de professores e também funcionários da escola. Hoje, com certeza, é um dia de muita alegria para todos nós. Após alguns anos de dedicação e esforço, vocês estão se formando na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma das unidades da Universidade de São Paulo. E isso não é pouco. Ao mesmo tempo, nós que ficamos, sentimos também certa tristeza por vê-los partir, como filhos de letos, que agora entregamos para a vida lá fora. Agora, esta vida não será fácil, ou como preferirem, sussa. Ela não será mais dividida em semestres, com Semana Santa, Semana da Pátria, recessos, férias em julho, dezembro, janeiro e fevereiro. Vocês, talvez, não tenham vivido muito a distinção entre vencedores e perdedores. E alguns consideraram que tirar a nota 5 era mais do que suficiente para seguir em frente. Mas essa não é a realidade lá fora. Lá fora, agrônomos, florestais, gestores, cientistas dos alimentos, biólogos e economistas, somente medianos, terão muitas dificuldades para alcançar o sucesso. Pois não são esses profissionais que o Brasil e o mundo precisam. Sonhem, lutem e, por favor, nunca deixem de lado seus princípios de integridade, honestidade e ética. Por mais que a putridão moral que vinceja neste país pareça invencível, não esmoreçam e não desistam, pois acabarão encontrando apoio em outros como vocês. O Brasil, esta nação maravilhosa, merece muito mais. Finalmente, um lembrete muito importante. Não se esqueçam da dívida que os acompanharam a partir de hoje, pois esse diploma não foi conquistado somente através do esforço de cada um de vocês. Ele foi proporcionado por toda uma sociedade que investiu na concretização dos sonhos de Luiz de Queiroz e para que vocês estudassem na melhor universidade deste país. E essa mesma sociedade espera agora pela melhor retribuição, pois cada cidadão deste Estado pagou pela sua formação e vocês não têm o direito de esquecerem-se disto jamais. Meu último desejo, vão em paz, sejam felizes e que Deus os acompanhe. Valeu, classe 2003. Muito obrigado. A palavra fim pode parecer triste até desesperadora. Mas não é o nosso caso. Hoje é o fim, o desfecho, o término de, com certeza, a melhor fase já vivida por todos nós. E pode parecer meio clichê, mas estar aqui neste instante representa para nós, primeiramente, um grande alívio, mas, sobretudo, a vitória e a conquista de uma dura batalha de nossas vidas. A Exalc Junior, Economia e Administração, é uma empresa júnior formada por alunos dos cursos de Ciências Econômicas e de Administração da Exalc, que, entre outras atividades, desenvolve pesquisas sobre os principais índices econômicos de Piracicaba. Nossa equipe recebeu um membro do grupo para falar sobre o trabalho da empresa júnior e também fazer uma análise do índice anual de variação da cesta básica em Piracicaba. Confira! Dentre os tradicionais cursos da Exalc, aqui no campus da USP de Piracicaba, dois que têm ganhado destaque dia após dia é o curso de Economia, que já desenvolve trabalhos tradicionalmente há muitos anos, beneficiando a cidade, a região e o país, e, mais recentemente, também o curso de Administração, que, apesar de existir há pouco tempo, também já mostra grandes resultados. Um desses resultados, da parceria entre Administração e Economia da escola, é a empresa júnior de Economia e Administração, a EGEA. E eu converso agora um pouquinho com a Amanda, que é a diretora de Relações Públicas e também coordenadora de um importante projeto do EGEA, que é o desenvolvimento, o cálculo do índice da cesta básica ao consumidor de Piracicaba. Amanda, fala um pouquinho para a gente, para começar, quais são os propósitos, os objetivos do EGEA? Os objetivos do EGEA são proporcionar aos estudantes aqui da Exalc uma vivência do que é feito em sala de aula. Além disso, trabalhar com, não somente o que a gente vê no âmbito rural, que é muito desenvolvido aqui na Exalc, mas também no âmbito empresarial. E prestar à sociedade de Piracicabana serviços em troca do que a sociedade proporciona a nós. No caso, o cálculo do índice de cesta básica é um desses serviços que a gente procura prestar à população. E como é realizado o cálculo desse índice? São pesquisados semanalmente, três vezes por semana, em sete mercados, uma tabela de produtos, a metodologia é baseada na metodologia do PROCON. E os membros da equipe vão aos mercados, coletam os preços, ao fim da semana eles são contabilizados e nós conseguimos daí tirar o índice semanal, mensal, semestral e anual, além das análises especiais de Páscoa e Natal. Falando especificamente do índice anual, vocês agora no começo de janeiro já divulgaram os índices de 2013. O que você tem a comentar sobre isso? O índice de 2013 apresentou um leve aumento da cesta básica de 0,72%. Para o consumidor isso é um bom sinal, foi um aumento pequeno do preço da cesta básica. Alguns produtos acabaram puxando um pouquinho para baixo, outros um pouco para cima. O feijão, por exemplo, puxou o índice um pouquinho para baixo e é um produto importante na mesa do brasileiro. E, entretanto, a carne bovina apresentou um pequeno aumento. E aí, na média, nós tivemos esse pequeno aumento no valor de 0,72% no total da cesta. Na opinião de vocês, em relação ao ano passado, qual a avaliação desses índices? Esse pequeno aumento que houve no preço da cesta básica pode ser considerado aceitável para o consumidor pires cabano. Até porque ele vem acompanhado de um reajuste no valor do salário mínimo. Então, o consumidor está com um poder de consumo maior tomando como base esse salário mínimo. Se você pode comparar com, por exemplo, o aumento da inflação que houve no ano. Então, esse aumento da cesta foi realmente aceitável e não é uma notícia ruim para o consumidor da cidade. Além do cálculo do índice da cesta básica de Piracicaba, nós sabemos que a Exalc Junior Economia e Administração também tem outros projetos. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Nós também calculamos o índice de confiança no varejo. E esse índice mede a confiança do varejista pires cabano na economia da cidade brasileira, além das perspectivas para os próximos seis meses. E esse índice também é divulgado mensalmente no nosso site e nas mídias da cidade. E também tem um novo índice aí em projeto, não tem? Isso. Estamos com uma parceria, futuramente, não é nada certo ainda, com a Fiesp para a formulação de uma sondagem industrial de Piracicaba e região. E quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, os boletins desses índices, como é que deve proceder? Vocês podem acessar o nosso site, que é www.egea.com.br. Lá você pode encontrar as análises e o contato para, se quiser se cadastrar, receber no seu e-mail as nossas análises. Muito obrigado, Amanda. Então você já sabe, se quiser ficar por dentro de tudo o que acontece na economia de Piracicaba e região, www.egea.com.br. O Laboratório de Silvicultura Tropical da USP-ESALC, conhecido também como LASTROP, integra o Departamento de Ciências Florestais. Em uma iniciativa inovadora, alunos e professores produziram um pequeno documentário para explicar a importância da coleta de sementes do cerrado na manutenção do ecossistema. Confira. Promover a restauração da vegetação de áreas do cerrado para exploração sustentável via iniciativas de turismo. Com esse objetivo, um grupo de alunos e professores ligados ao Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPF da USP-ESALC, realiza um projeto no estado do Mato Grosso, em parceria com o Serviço Social do Comércio, o SESC. O SESC, eles compraram uma fazenda lá em Rosário do Oeste. A ideia deles lá é começar a desenvolver o turismo naquela região. Ele já tem uma grande fazenda, que é o SESC Pantanal, que é o mais famoso, e agora eles resolveram investir em uma outra propriedade. Essa propriedade era uma antiga propriedade de pecuária. O dono produzia boi lá, carne, para vender. Então, como agora eles vão querer começar a desenvolver o turismo lá, eles entraram em contato com o IPF pedindo projetos. E o professor Pedro, em parceria com alguns outros professores de ESALC, o professor Pablo aqui do Sol, fizeram um projeto lá de restauração do cerrado, porque lá a maioria das áreas já foram convertidas. E uma das ideias desse projeto de restauração é incluir o viés econômico dentro dos plantios que vão ser realizados lá nessa fazenda. Porque uma das grandes questões da restauração florestal hoje em dia no Brasil é que muitos produtores não veem utilidade, não sabem como conseguir ganhar dinheiro com esses projetos. Eles acabam perdendo uma parte da área que eles tinham nas áreas produtivas. Então, dentro desse contexto que vem o projeto. Então, é propor uma silvicultura de nativas de espécies do cerrado matogrossense, com o objetivo de resgatar toda a biodiversidade existente através das atividades de restauração. Nesse ponto que entra a gente, porque uma das primeiras atividades do processo de restauração é a colheita de sementes. O que a gente fez agora? Trouxe essas sementes aqui para o departamento, beneficiamos elas e começamos a produzir as mudas. E agora, os alunos do professor Pedro, de mestrado e doutorado, vão continuar esse projeto. Então, vão implantar as mudas e vão começar a desenvolver pesquisa em cima disso aí. Sempre tendo como objetivo desenvolver a silvicultura de nativas do estado do Mato Grosso, do cerrado matogrossense. Mato Grosso, do cerrado matogrossense. O meu nome é Osmarina Marinho, sou bióloga formada pela Universidade de São Paulo e nós fazemos parte da equipe do Laboratório de Agricultura Tropical da Exalc. Eu sou Frederico Domeni, sou engenheiro florestal formado pela Exalc. Estamos no Cerrado Mato Grossense, no Refúgio Ecológico Sesc Serra Azul, coletando sementes de espécies nativas para a posterior recuperação do espionho. Estamos aqui no Cerrado Mato Grossense fazendo um trabalho de restauração, a princípio colhendo sementes para produzir muda e recuperar o cerrado nosso que já está muito devastado. A gente vai deixar a câmera ligada aí para vocês terem um pouco da ideia de como que é o nosso trampo. A princípio estamos aqui utilizando um quadriciclo para ir atrás de semente. Tem bastante área boa aqui e a gente vai dar um rolê, vocês vão ficar ligados nisso aí. Vamos embora? Vamos dar bala. Bom galera, então aqui encontramos a primeira árvore de interesse, é um louro pardo. A gente vai dar início ao procedimento de coleta. Esse procedimento é padrão para todas as matrizes que a gente identificar e achar interessante coletar. Para coletar sementes no Cerrado, nós estamos utilizando esse podão que chega a 9 metros de altura. Esse podão permite a coleta de árvores de 12 a 15 metros. Em caso de árvores menores, basta apenas utilizar uma tesoura de poda para colher as sementes. Para colher sementes de árvores maiores com altura superior a 15 metros, é necessário que o coletor utilize técnicas de escalado. Lembrando que o coletor tem que ser treinado e tem que utilizar todos os equipamentos de segurança para evitar acidentes durante a coleta. Coleta realizada por um dos equipamentos de segurança para evitar acidentes durante a coleta. com sucesso! Beleza, fizemos já a primeira coleta, coletamos um louro pardo, uma matriz excelente, pegamos bastante semente. O dia está prometendo, vamos para a próxima árvore agora. Valeu! Bom, essa espécie, ela leva o nome popular de arueira. É uma espécie que é utilizada bastante na fabricação de morões e na construção civil, por ser uma madeira que é bastante resistente ao intemperismo. A arueira, ela tem uma ampla distribuição geográfica pelo país. A gente consegue encontrar ela tanto na Caatinga quanto no Cerrado. Aqui no Cerrado Mato Grossense, a gente consegue encontrar ela com certa facilidade. E ela também produz bastante semente e facilita o processo de coleta. Finalizada a coleta, o próximo passo é identificar essa matriz. A gente vai identificar essa matriz através de uma placa. Então, eu vou plaquear essa matriz. Identifiquei essa matriz. Para que serve essa identificação? Para eu saber a procedência da semente. O mesmo número que está aqui na árvore vai junto com o saco de coleta. Com esse número, a gente também constrói um banco de dados, que é importante para saber quem coletou a semente, quando foi coletada, aonde foi coletada. Outro passo muito importante é pegar o ponto geográfico dessa árvore. Então, aqui na minha mão tem um aparelho GPS. Eu vou coletar o ponto, super simples. Beleza! Então, é super importante essa base de dados. Isso também a gente sabe da origem da semente. Isso é muito importante na coleta de sementes de espécies nativas. A coleta de semente de espécies nativas é um dos primeiros passos para a restauração de ecossistemas degradados. Essa atividade exige algumas habilidades do coletor, tais como a identificação das espécies de interesse e a utilização dos equipamentos necessários à coleta, como, por exemplo, o podão e o GPS. Não é uma tarefa fácil de se realizar, pois exige muito esforço físico do coletor, mas ela é essencial no processo de restauração ecológica. O Brasil vai perdendo cada vez mais sua cobertura vegetacional nativa e o processo de restauração ecológica tem sido uma das alternativas viáveis para tentar recompor parte dessa cobertura perdida, exercendo um papel muito importante em termos de práticas para a conservação da biodiversidade. A coleta de sementes também exerce sua função social, pois muitas das pessoas que antigamente trabalhavam com a extração de madeira derrubando a floresta, hoje em dia coletam sementes e as vendem para muitos viveiros para a produção de muda, fazendo isso como fonte de renda familiar. Toda profissão tem seu lado bom e seu lado ruim. O bom de trabalhar no ambiente natural é esse aqui, atrás de mim está Cachoeira Serra Azul. Agora, no final do dia de trabalho, eu e a Osmarina vamos dar um mergulho aqui para tirar o cansaço e para glorificar essa coleta de sementes. Valeu! Uhul, Cachoeira! Uhul! Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! Uhul, Cachoeira! Na última reportagem da série sobre o emprego das ferramentas de marketing no agronegócio brasileiro, seus desafios, particularidades e possibilidades, você vem conosco conhecer por dentro o trabalho da área de marketing de dois grandes grupos internacionais de produtos para o setor agrícola que atuam no Brasil. Nas três primeiras edições dessa série, você teve a oportunidade de conhecer um pouco do panorama do emprego das ferramentas de marketing no agronegócio brasileiro. Através da opinião de professores, pesquisadores e profissionais de agências de comunicação que diariamente vivenciam essa prática. Agora, nós vamos conhecer a realidade vivida pelos profissionais de marketing que atuam dentro das grandes empresas do segmento agroindustrial, repartindo um pouco das experiências de sucesso da carreira e relatando como é sua rotina. Nosso primeiro convidado é Oswaldo Gomes Marques, diretor de marketing da BASF para o Brasil, uma das gigantes do setor a nível mundial na área de insumos para agricultura. Durante 2010, nós fizemos alguns trabalhos de pesquisa e também recebemos muita informação da nossa equipe de campo, do nosso pessoal, nossos agrônomos que estão aí junto com o agricultor. E o que a gente detectou muito claramente é que a palavra agricultura e a palavra agricultura, ela soava um entendimento básico. Quando você ia para um grande centro urbano ou para uma área um pouco menos agrícola, havia uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que era agricultura e qual o papel do agricultor dentro desse negócio. Nas pesquisas também apareceu esse distanciamento muito grande do fato do que é o conceito da agricultura e a importância da agricultura para o nosso país. Então, advindo de todos esses comentários que nós recebemos, de todas essas pesquisas, nós começamos em 2010 a pensar como que a gente conseguiria, como uma instituição, ajudar na formação dessas pessoas e no entendimento que essas pessoas tinham desse grande segmento. E aí, em novembro de 2010, nós lançamos o primeiro filme com relação a isso. Então, a primeira ação institucional referente ao agricultor, ou fazendo uma homenagem ao agricultor e à agricultura, que foi o filme Planeta Faminto. Então, a ideia veio de toda essa construção em 2010 e culminou no lançamento, em novembro, desse primeiro filme do Planeta Faminto. Vivemos em um planeta com uma população cada vez maior, mais urbana e com mais necessidades. Queremos roupas melhores, carros que poluam menos e uma alimentação completa e saudável. Atender esta demanda depende de como lidamos com os recursos naturais, pois eles são finitos. Como fazer para alimentar este planeta faminto? Muito do que precisamos vem da agricultura e da forma como o agricultor trata sua terra e tudo que a cerca. E o desafio é, no mesmo espaço, produzir mais, com qualidade, segurança e preservando o meio ambiente. Isto, sim, é agricultura sustentável. As pesquisas foram importantes, mas principalmente o nosso dia a dia no campo, né? Então, tanto as nossas equipes como a nossa liderança, que participa de eventos, que acaba visitando o agricultor e tentando conhecê-lo um pouco mais de perto, também sentia isso muito claramente. Como a gente vive aqui dentro, nós estamos em um escritório em São Paulo, é muito fácil ir no supermercado e perceber que as pessoas compram os alimentos, mas não fazem a menor ideia de onde eles vêm, né? Então, juntando isso tudo, ficou fácil imaginar, ou ficou claro para nós imaginar que a BASP deveria ajudar o agricultor a ser melhor entendido e a BASP deveria entrar muito forte em mostrar a importância do segmento. Quem gostou, faz muito barulho aí! Mas a empresa foi além. Em um projeto inovador, resolveu ampliar a visibilidade da proposta, investindo em uma festa extremamente popular como vitrine para fomentar o interesse pelo assunto. Nós ficamos num grande desafio interno e como é que a gente divulga isso de uma maneira mais abrangente. Então, nós não estamos querendo falar só com o setor agrícola, porque ele sabe a importância que ele tem. Nós precisamos falar para o setor urbano, né? Para as pessoas que moram na cidade, que vão no supermercado, e, se possível, ainda para fora do Brasil. Então, depois de pensar internamente, nós decidimos que talvez um projeto muito interessante seria ir junto com uma escola de samba, que é um evento de uma magnitude internacional, que vai aí diretamente tocar agricultores, pessoal da área agrícola, ou ligado à área agrícola de alguma forma, e todo o centro urbano brasileiro, pessoas em qualquer lugar do país, que tenham algum tipo de atenção para o carnaval, e também para fora do país. Então, essa era a mensagem que a gente queria passar, ou seja, usar um veículo que tivesse um toque em massa e que a gente conseguisse passar a mensagem. E, para isso, nós procuramos a Vila Isabel, passamos a ideia da agricultura para eles, muitas informações sobre a agricultura, o que era a agricultura. No começo, se pensa que a agricultura é a agricultura da enxada, do Jeca Tatu, e nós tentamos ajudá-los a ver que a agricultura do Jeca Tatu, ela existiu sim, ela continua existindo em algumas regiões e são bastante importantes, mas que existe também uma outra agricultura de uma alta produtividade, de alta tecnologia, de maquinários enormes, ou seja, é tecnologia de produção em escala. Então, depois que a gente conseguiu mostrar isso tudo para eles, a carnavalesca Rosa Magalhães foi muito feliz em transformar toda essa história que a Basti contou para ela num grande enredo em fantasias maravilhosas na avenida, em carros alegóricos que foram marcantes e que culminou aí no campeonato de 2013. Agora, nós saímos de São Paulo rumo ao interior do estado. Nossa próxima parada é a cidade de Indaiatuba, para conhecer o trabalho de marketing desenvolvido em outro importante segmento dentro do agronegócio, o de máquinas e implementos agrícolas. Nossa entrevistada é a engenheira Lucie Pereira. Eu sou engenheira agrônoma formada na ESAL, aqui na USP, e formei em 98. Eu, desde a época de faculdade, eu fazia estágio na área de máquinas, eu comecei a fazer com zootecnia, por um acaso eu fui parar na área de máquinas. Dentro da escola, a gente já começou, então, esse contato, eu fiz a minha residência agronômica numa empresa, uma concorrente da John Deere, e passei para uma outra empresa depois que eu vim para a John Deere. Já estou há cinco anos antes de ir nessa área de máquinas, e eu trabalho sempre, eu trabalho com produtos. Eu acho que a parte, como eu citei, herbicida, semente e outras, são mais focadas no mercado. A gente também é focado, mas nós acabamos tendo, eu acho que uma, a gente aparece mais para quem não é da área, né? Então, você vê um trator, uma marca X, que mesmo quem não é do ramo da agricultura conhece, ah, o trator marca tal, agora você pega uma semente, vamos dizer, eu acho que não tem esse link, essa associação, né? Eu acho que se pensar de uma forma geral, eu acho que na área de máquinas nós estamos bem avançados quanto a isso. Agora, se pensar mercado focado ao mercado, só o mercado agrícola, eu acho que não tem grandes diferenças. Se a gente pegar, por exemplo, Paraguai, Uruguai, é aquele país, menores, né? Então, é muito mais fácil você conseguir atender aquele público. No Brasil, nós temos vários climas, tipos de solos, culturas diferentes, né? Regiões de fazendas maiores, outras menores, costume, muita coisa diferente, né? Então, é difícil de a gente atender, conseguir atender a todos. São muitas variedades, muitos requerimentos, necessidades diferentes, né? Que nós temos aqui no Brasil. Mas como é a rotina diária de um profissional de marketing dentro desse setor? O que faz? Que ferramentas usa? A nossa função é captar o que o cliente quer, o que ele deseja, a necessidade e trazer para dentro, né? Então, se ele precisa de uma máquina com um pneu mais largo, mais estreito, uma máquina mais alta, mais baixa, mais larga, porque a cultura da soja é, de certa forma, ou milho é mais alto, ou porque o espaçamento é mais estreito ou mais largo. Então, a gente escuta o cliente, a gente vai até o cliente, capta a necessidade e traz para dentro, né? Então, com isso, com essa necessidade que a gente detectou, nós vamos desenvolver ou melhorar nossos produtos para poder entregar o que ele quer, né? De um tempo para cá, nós estamos com Facebook, Twitter, várias ferramentas sociais. Nós temos o próprio site nosso, uma ferramenta que a pessoa pode entrar e falar com a gente, chama-se Fale Conosco. Então, tem essa interação com o cliente. De um tempo para cá, eu acho que isso cresceu demais. E a gente vê que o cliente usa e tem acesso mais do que a gente imagina. E a gente recebe mensagens, críticas, sugestões, perguntas por esses canais. Eu acho que, de forma geral, a gente vê um avanço muito grande dessas ferramentas, né? E nós, eu acho que a John Deere em si, como é uma empresa americana, ela tem certas ferramentas, foco, a gente vê muito na área de imagens, de institucional, que eu acho que difere um pouco de algumas outras companhias do setor, tanto em máquinas. Eu acho que o foco dela é muito institucional e que foca muito o cliente. Eu acho que isso é o que a gente percebe, um diferencial bem grande de outras companhias, outras empresas. Gostou do assunto? Então acompanhe mais de perto o trabalho de grupos de pesquisa e extensão, como o Marquesalc, da Exalc, e de entidades como a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Porque a área promete. Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Curta, compartilhe, comente e envie suas sugestões para a nossa programação usando as redes sociais. Nossos canais no Facebook, Twitter e no YouTube estão sempre à disposição. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.